Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Hoje é domingo, 24 de setembro. Em 1834, num 24 de setembro, no mesmo quarto onde nasceu, morreu o nosso declarador da independência. Deu o grito do independência à morte. D. Pedro. Aqui, Pedro I. Em Portugal, Pedro IV. Morreu em consequência de uma tuberculose na guerra, que ele foi para lá para vencer, para ganhar. Lá ele é chamado, Portugal é chamado de rei soldado, no cerco do Porto, com os soldados, na umidade das trincheiras, do frio, adquiriu uma tuberculose. Naquele tempo não tinha tratamento. Morreu cedo. Em 1972, eu lembro, o Estadão, o jornal do Estado de São Paulo, rompeu o silêncio e revelou que havia guerrilha no Brasil, guerrilha da Araguaia, em que o Partido Comunista do Brasil levava jovens para lá para estabelecer uma guerrilha para derrubar o governo e estabelecer um outro governo com a ditadura do proletariado, conforme esclarece o Fernando Gabeira nos seus livros. Em 1989, o nosso Emerson Fittipaldi, tricampeão de Fórmula 1, também se tornou campeão mundial da Fórmula Indy, daquelas corridas lá em Indianópolis e Estados Unidos. Bom, antes de irmos às notícias de hoje, eu quero falar sobre uma fonte importante de notícia que eu tenho todos os dias, Gazeta do Povo de Curitiba. E, mais uma vez, quero falar bem da Gazeta do Povo, não só porque publica meus artigos, meus comentários, mas também porque tem grandes comentaristas lá, a Cristina Grêmio, até lá o Rodrigo Constantino, amigos, o meu querido Lacombe, o Pozonove, o Guzzo, o mestre Guzzo. E é uma fonte, nesse momento em que nós temos insegurança jurídica, insegurança fundiária, todo tipo de insegurança, é o momento de a gente procurar as notícias seguras num jornal que não esteja a serviço de tolher a liberdade de expressão, ao contrário, defende a liberdade de expressão, defende os valores, como agora defendendo aí essa questão que querem tornar o aborto uma forma de anticoncepcional. Os valores todos, enfim. E a Gazeta do Povo está sentindo a sua importância e a necessidade de ampliar o seu número de eleitores. Por isso está fazendo uma oferta, a oferta se chama aqui, para atrair as pessoas. Todos, Gazeta é a promoção. Ou seja, por um real, você recebe tudo da Gazeta do Povo por seis meses e só depois é que passa a pagar a mensalidade tradicional de R$ 25,90. Então, é isso que eu estou pedindo para você. Entra lá no www.gazetadopovo.com.br barra Alexandre Garcia e você vai poder acessar lá, se cadastra, um real e recebe a Gazeta do Povo. É um incentivo que eu peço a vocês aí do bom jornalismo. Apoio ao bom jornalismo, apoiando a Gazeta do Povo, aderindo a Gazeta do Povo, se tornando assinante da Gazeta do Povo. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos lá. Bom, primeiro assunto, o Supremo, por 10 a 0, confirmou o julgamento de Dilma em 2016. Vocês vão dizer isso agora. Mexendo nisso, por quê? Porque o PSL tentou anular o julgamento, mostrando que ele não respeitara a Constituição. Um parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que o presidente condenado fica afastado de função pública, impedido de exercer cargo público por oito anos. Isso não foi aplicado. Rasgaram. Foi a primeira vez que rasgaram, e ainda ali para frente começou a rasgação. foi um julgamento que foi presidido pelo presidente supremo, Ricardo Lewandowski, no Senado. E viram que melhor não mexer nisso. A relatora ministra Rosa Weber, que está se despedindo, essa semana entra Luiz Roberto Barroso como presidente supremo, ela disse, olha, não dá para mexer nesse rito, não dá para mexer numa decisão já tomada pelo Senado. Abriu aí uma possibilidade. Parece que está avisando, ô, Rodrigo Pacheco, o Supremo não quer mexer em decisões do Senado. Não. Acho que tem que se olhar sobre esse aspecto. Outro aspecto que a gente tem que olhar é que não deixaram o Lewandowski. Podiam dizer assim, não, rasgaram a Constituição. Essa parte aqui tem que ficar inelegível. Ainda resta um ano. Foi em 2016, até 2024 ficaria inelegível. Mas passa por cima. Ela já está lá, já é diretora-presidente do Banco dos BRICS, lá em Shanghai. Então, tudo bem. Mas só para a gente lembrar a história do Brasil. Essa rasgação começou lá, em 2016. Bom, para lembrar, tem mais plenário virtual para julgar pessoas. Julgamento criminal que condena pessoas a 17 anos de prisão pelo crime de ter pedido intervenção militar que não foi feita. Ou seja, um pedido que não foi atendido. Essa é a essência. Mas quebra-quebra, vandalizar palácios, isso é muito sério. Mas aí seria 17 anos por vandalizar palácios. 17 anos em geral. É homicídio, é crime contra a vida. Mas, enfim. Então, o que a gente tem aí foi esse julgamento que vai ser de mais seis na terça-feira. Mais seis. Julgamento virtual significa a gente não fica sabendo por que o juiz votou, não tem tempo de ler a justificativa, não tem defesa oral, o advogado não comparece, não precisa ter que ouvir de um advogado, ah, vocês são odiados, a outro dizer que um juiz é promotor ao mesmo tempo, evita-se isso. É muito, muito. Não é estranho, não. Não é devido processo legal. Não havendo devido processo legal, não há Estado democrático de direito. é uma coisa óbvia, não é consequência da outra. Agora, vejam só outra questão interessante de a gente considerar, essa briga aí de PT com justiça eleitoral. Começou com uma multa de 23 milhões para o PT por não ter obedecido à lei eleitoral na questão de cotas para mulheres. Eles falam em cota de gênero, mas isso não existe, né? Gênero, nós somos do gênero homo. Entre os hominídeos, nós somos do homo, espécie sapiens, isso é gênero. Eles querem dizer sexo, sexo masculino, sexo feminino. Mas ele não tem coragem de enfrentar o politicamente correto. Então, são cotas para mulheres que não foram obedecidas. Engraçado que o PT vota numa lei ou os partidos políticos votam em leis, depois não cumprem as leis em que votaram e depois querem a anistia da multa em consequência do não cumprimento da lei que eles inventaram. É incrível. É incrível. Eu estava vendo uma entrevista do Dom Luiz Felipe de Olhance Bragança, deputado federal, para o meu amigo Lacombe, e ele dizendo que está na hora de fazer uma nova Constituição, porque isso aí não é mais nada. Não é mais uma república. Essas coisas estranhíssimas. Mas eu já estou até me perdendo com essa história dessa briga. Porque a presidente do PT disse que só no Brasil existe justiça eleitoral, o que é um absurdo. Não pode ter justiça eleitoral. Aí, o ex-presidente da justiça eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, reagiu dizendo que são informações erróneas e falsas. Aí, o líder do PT disse que a justiça eleitoral é passiva de crítica, sim. Tal como tinha feito o Bolsonaro. Aliás, o partido de Bolsonaro fez um pedido à justiça eleitoral, foi punido com 22 milhões. É multa parecida quanto a do PT. Pelo mesmo motivo, o PT devia ter sido punido com 13 milhões. Porque puniram o partido de Bolsonaro com um número do seu partido, 22 milhões. Parece que esse foi o critério. E aí, Zé Dirceu disse, o Zeca Dirceu disse que é passível, sim. Ele, de certa forma, está repetindo o que o pai dele já disse. Zé Dirceu falando sobre o Supremo tem que ser tribunal constitucional exclusivamente, não pode ser tribunal penal. Essas coisas que a gente está vendo aqui hoje. Aliás, quem antecipou essas coisas foi o doutor Ulisses, presidente da Constituinte, no discurso de promulgação da Constituinte, em 88, que falou sobre trair a Constituição, descumprimento da Constituição, e tudo aquilo que não é possível num país civilizado, deixar de lado a Constituição. Mas, enfim, são coisas que a gente está vendo. O Supremo legislando, inventou crimes como de homofobia, de transfobia, agora, legislando sobre quantidade de maconha, legislando sobre aborto. Isso é legislar. Legislar e com poder legislativo. Mas, enfim. Bom, vamos sair da justiça, entrar para o executivo um pouquinho, porque eu não conversei com vocês sobre o nosso presidente da República, que é um chefe de Estado, recebendo um presidente de partido político, que é o presidente do Partido Comunista Chinês, PCC. E fez uma declaração dizendo que ele disse o meu partido tem forte relação com o Partido Comunista Chinês. Não foi um encontro de chefe de Estado, foi um encontro partidário. E qual é a relação com o partido estrangeiro? Que é bom a gente pensar, porque está na lei brasileira sobre a influência de partidos estrangeiros é banida aqui no Brasil. Só para a gente lembrar aí, ficar pensando o que pode ser uma forte relação. Queria terminar com o registro, escola católica lá de Videira, Santa Catarina, o nome da escola é Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, percebeu que tinha uma professora de português farsante, porque o artigo 13 da Constituição diz que a língua aqui é o português e o português não tem linguagem neutra, masculino e feminino. Tem resquícios lá, isso, aquilo, mas isso é masculino também. Fazem uma mistura danada, imagina na cabeça dos alunos. E aí a professora foi demitida. Porque eu chamei de farsante, porque é falso, não é português, não é a língua portuguesa. Então, só para ter esse registro aí, porque tem tanta invenção por aí, Lula, por exemplo, se insurgiu lá na campanha eleitoral, eu estou vendo aqui, ouvi uma declaração dele com essas invenções aí de unissex, ele diz, dá na cabeça de satanás essa história de banheiro unissex, porque eu tenho filha, tenho neta, tenho bisneta, só na cabeça de satanás. São manifestações que a gente está discutindo isso aqui no Brasil com tanto problema sério, tanto problema é essencial, tanta gente ainda com dificuldade para sobreviver, para ter emprego, para ter renda, e a gente está discutindo essas firulas de intelectuais, ou de metidos a intelectuais, chamados intelectualóides. eu acho divertida a vaidade do intelectual, que não é nem um pouco simples, não. Meu Deus do céu. De Brasília, Alexandre Garcia. é um pouco mais que não é um pouco mais que mais Obrigado.